Chegando para ser o SUV de entrada da Honda no Brasil, o Elevate promete impor medo nas versões mais simples do Fiat Fatback, Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross. Esse é o garagem 2.0. Hoje, com a grande procura por SUVs no mercado, está cada vez mais comum montadoras ofertarem duas ou até mesmo três opções de SUVs para cada categoria, e a Honda também está entrando nessa com o WR-V, Elevate e HR-V como seus compactos, e também temos o ZR-V e o CR-V como médios e por aí vai. O destaque da vez é o Elevate, SUV compacto posicionado abaixo do HR-V e acima do WR-V, que já foi registrado e confirmado aqui para o Brasil, e o modelo promete ser um carro competitivo para brigar no país. O carrão é feito sobre a mesma plataforma do City e traz as mesmas qualidades do modelo, com uma modularidade impressionante. Em dimensões, o Elevate não é nada pequeno e mede 4,31 metros de comprimento, são apenas 2 centímetros a menos que no HR-V. O entre-eixos é de 2,59 metros, temos 1,79 de largura, 1,65 de altura, pesando levíssimos 1.256 quilos e acomodando excelentes 460 litros de bagagem no porta-malas, que é enorme, com mais de 100 litros a mais que no HR-V. O visual é interessante, porém ele não supera o HR-V. Na frente temos uma enorme grade completamente em black piano, apliquei em cinza no para-choque e todo o conjunto óptico, incluindo as luzes de neblina, são full LED. Nas laterais, o carro conta com pintura biton, maçanetas cromadas, rack de teto em alumínio e rodas de 16 ou 17 polegadas. Na traseira, temos spoiler integrado, apliquei em cinza no para-choque e lanternas com assinatura em LED interligadas por uma faixa retroiluminada. Em motorização, o novo Elevate traz somente uma opção, e ele equipa todas as versões do carro. O bloco é o 1.5 aspirado de 4 cilindros que traz injeção direta de combustível e lá fora ele roda sempre na gasolina, mas por aqui será flex. São até 122 cv e 14,8 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática tipo CVT, com 7 marchas simuladas, mas também você pode optar pelo manual de 6. O desempenho é bem melhor que no HR-V, afinal eles podem sim ter a mesma autorização, porém o Elevate é mais leve. Outro destaque fica para as médias de consumo, que são excelentes, alcançando os 16,9 km com 1 litro na estrada com gasolina, mesmo sem ser híbrido. Por aqui, a configuração seria a mesma do nosso HR-V de entrada, que rodando no etanol, consegue atingir os 126 cv e melhores 16,8 kgfm de torque, o que com certeza garantirá a ele um desempenho ainda melhor que no modelo atual. Passando para a parte interna do carrão, o novo Elevate conta com acabamento ao mesmo nível do seat, com plástico duro de boa qualidade no painel e portas, porém com alguns revestimentos em couro sintético em várias áreas. O espaço interno é bom para 4 adultos e 1 criança. A lista de equipamentos agrada e temos chave presencial, carregamento de celulares por indução, climatização digital de somente uma zona, freio de estacionamento mecânico como no seat, há também retrovisores rebatíveis eletricamente, teto solar, 4 tomadas USB sendo duas para os bancos traseiros e duas para os dianteiros, volante multifuncional, telinha de várias funções como o computador de bordo, entre vários outros. Falando em segurança, o Elevate chega para ser um modelo completo entre os crossovers de acesso por aqui. O Honda, em suas configurações mais caras, traz itens como piloto automático adaptativo, que não traz a função de stop and go, mas mesmo assim está muito bom, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, controles de tração e estabilidade, alerta de mudança de faixa involuntária, 6 airbags, alerta de tráfego cruzado traseiro, freios a disco com ABS, assistente de correção de faixa e claro, Isofix, apoio de cabeça e cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, com mutação de farol auto automático, entre outros. Realmente não dá para reclamar, ele é sim um carro bastante completo. Uma aposta excelente aqui para o mercado brasileiro, o Elevate chega para ampliar a gama da Honda no Brasil, e que hoje infelizmente está bem escassa, tendo somente a família City Hat e Sedan, HR-V e o Civic híbrido, que não vende quase nada. O Elevate chegará ao Brasil com produção nacional no ano que vem, ainda sem uma data específica, mas eu acredito que no segundo semestre de 2024 ele já esteja por aqui. O Honda se posicionará no país abaixo do HR-V, que custa hoje por aqui a partir de R$150.400 na configuração EX que é a mais barata hoje, e podendo atingir os R$194.800 na topo de gama Touring, uma das duas que trazem o conjunto 1.5 turbo, que dá toda uma diferença na dinâmica do carro no Brasil. Considerando que ambos os modelos não competirão em preços, o Elevate aqui no país terá valores partindo de R$110 mil e podendo atingir no máximo seus R$145 mil nas configurações de topo com todos os opcionais disponíveis da gama. O novo SUV mira em outros modelos que pertencem a esta mesma faixa de preços, como as configurações de acesso do Volkswagen T-Cross, do Fiat Fastback, Fiat Pulse, também do Hyundai Creta e principalmente do Renault Duster, entre outros SUVs mais simples pertencentes no mercado hoje e que emplacam muito bem atualmente por aqui. Com foco em ser muito econômico, mesmo sem ofertar motorização híbrida, o novo Honda Elevate 2024 é a opção perfeita para aquele cliente que ainda tem dúvidas a respeito da confiabilidade de modelos híbridos, mas que mesmo assim estão à procura de muita economia de combustível, bom preço, modularidade que seja acima da média, sem falar no amplo espaço no porta-malas que o Elevate consegue acomodar. Mas e aí galera, o que vocês acharam do Honda Elevate que chega ao Brasil no ano que vem? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí